Oi gente, hoje eu tô aqui reagindo a uma música que é do Shooter, Feet to Shine, que assim, eu tô bem ansiosa pra essa música, por quê? Porque são músicas de irmãos, e assim, são dois irmãos que eu gosto bastante, eu posso não lembrar muita coisa do anime, mas eu lembro que eu assisti o anime completinho Foi só, tipo assim, um anime que eu assisti assim, tudo, é um anime muito bom, realmente, a história é muito boa, me empreendeu, eu assisti bem rápido Só que, tipo assim, eu assisti e foi, sabe, eu nunca mais, tipo assim, fiquei assim, de procurar, ver vídeos sobre isso, assim Então, tipo assim, é um anime que não é muito fresco, também eu não era, eu assistiria de novo, e eu iria relembrando conforme eu fosse assistindo, né Mas é de Fullmetal, Alckmin, Brotherhood, assim, eu gosto, Brotherhood? Não sei o que falar em inglês, mas sim, é muito bom esse anime Eu recomendo muito vocês assistirem, se vocês não assistiram, a história de Fullmetal, assim, é incrível, eu acho que pra mim é um dos animes que tem a história mais, assim, sabe, bonitinha E a gente vai estar aqui agindo, né É fortes como o aço do Eduardo e do Alfonso Vamos embora Assim, ficou muito perto da câmera Não quero não Então ainda melhor É fortes como o aço do Eduardo e do Alfonso A gente vai ter uma troca Sem saber que te quer dizer de volta Uma Nem que fosse pra te falar Eu te amo E o efeito colateral que sobra Meu corpo, sua perna, seu braço não há Como recuperar Eu te prometo, eu vou achar um conserto Por favor, irmão, não caia no desespero Meu manhã sonho volta tudo como era Mas se você me diz, irmão, vou acreditar Só quero que você prometa, me espera Me espera Promete que ainda teremos um ao outro Até o dia que eu recupero seu corpo Me espera Ele perdou o seu braço e o seu perna Ele perdou o seu perno Vai valer a pena todo esse nosso esforço Já não podemos voltar Os olhos não são de derrota, são de quem não tem casa Comigo sempre carregarem essa data O dia que sempre devemos lembrar Pesatê-los ao me acordar Essa angústia no meu peito não deixa eu descansar Irmão, será que você guarda uma mágoa? Eu tinha medo de te perguntar Pare de querer carrega tudo no seu coração A culpa não foi sua, a culpa é nossa, nossa decisão De vida comigo não esqueça que eu sou seu irmão Juntos começamos, juntos vamos terminar Eu sei que foi real Memora que em minha alma aberta Da nossa casa, da nossa família Dos irmãos da tia Na nossa infância tudo dava briga Mas o amor de irmão permanecia Diz o que justifica Chapa atrás de esposa e duas vidas Filhos que você abandonaria Que você queria Pra não salvar, sacrificar o que tinha E a culpa te consome todo dia Não acredita Que nós somos filhos e nos amamos Confesso é tão difícil, eu te perdoa E se junto nós poderemos lutar Nossa promessa vai se concretizar Mas não vejo outro caminho Frente ao abismo A voz são erros Irmão Eu me sacrifico Continuo Mas como eu vou cumprir A nossa promessa sem tempo será que Se desde o início você foi meu motivo Tudo que eu mais quero é me redimir contigo E não te perder Se deixou Farei de novo a transmutação Me tirei tudo, mas nem meu irmão Não preciso de poder Sei o que me leve, minha magia Só quero de volta, eu não peço mais nada Eu nasci humano e vou morrer assim Tudo que eu preciso e já tenho Wait up, na coi Amigos que eu consegui Ser a resposta O que eu te venho Amor eu voltei Eu te prometi Ai que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Cadê Que ainda teremos um ao outro Até o dia que eu recupero seu corpo Me espera Me espera Anote as comidas que quer sentir o gosto Vai valer a pena todo esse nosso esforço Me espera Me espera Que ainda teremos um ao outro Até o dia que eu recupero seu corpo Me espera Ai que louca a fria Me espera Anote as comidas que quer sentir o gosto Vai valer a pena todo esse nosso esforço Incrível 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 Nossa, incrível Incrível Isso aqui ficou tipo cinema Não tem outra palavra para definir Isso aqui ficou tipo um cinema Isso aqui é incrível Nossa, que música perfeita, mano Isso aqui ficou incrível Nossa, sério Eu não tenho nem palavras Esses dois cantando assim Não tem como, sabe Esses dois cantando Não tem como Esse finalzinho aqui Que ficou meio que repetido assim Não sei se é o refrão, né Mas tipo assim Ficou repetindo o refrão assim Vou chamar assim Cara, muito bom A música em si Eu não me aguentei Eu dei uma leve choradinha Porque assim, gente Esses negócios de irmão assim Sempre me pegam E os dois A voz dos dois assim Do Shurer Quanto do Shining A voz dos dois assim É linda E assim, sempre Sempre me emociona assim E eu gosto muito, né Ainda mais com essa história de fomento Que é bem emocionante também, né Eu não lembrava Eu realmente Na parte que eu comecei a chorar Tipo assim, que é o Alfonso Tipo assim, meio que se está complicando Eu realmente Como eu disse pra vocês Eu assisti tudo Mas assim, nem tinha um, sabe Tipo assim, eu nem me lembrava Eu lembrei assim, na hora E pô Não aguentei Mas gente, essa música aqui Ficou incrível Tudo perfeito Essa música A produção de uma música inteira Incrível Eu adorei Com certeza Assim, é uma das minhas músicas favoritas Assim, né Do Shurer com o Shining Assim, porque assim Ficou muito, 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 muito boa Mas nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão É noite Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui